E aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje são com várias ideias pra você decorar a sua sala aí. A gente fez todas as decorações hoje, então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de cada ideia que a gente preparou aqui pra vocês. São ideias super simples e que ficam lindas pra decorar aí a sua sala. Antes da gente ir lá pras ideias, eu quero mostrar pra vocês esse quadro gigante que a gente recebeu pra colocar aqui na decoração da sala. Outro detalhe muito legal desse quadro, gente, é que ele é um produto feito à mão. É um produto bem exclusivo, bem diferente. Eu tenho certeza que vocês nunca viram nada parecido. Ele tem todo um acabamento de renda. Estou mostrando bem de pertinho alguns detalhes aí pra vocês verem a qualidade do produto. Então é um produto muito, muito bom mesmo. Vocês sabem que eu amo decorar ambientes com quadros aqui no canal. Esse quadro, ele é bem grande, ele é muito grande mesmo, gente. Eu tô deixando aqui do ladinho mais algumas outras cores que eles têm lá no site. Então se você gostou aí do produto, é só entrar no primeiro link da descrição pra você conferir esse e alguns outros modelos que eles têm por lá também, tá bom? E agora, depois que o nosso quadro já está ali na parede, tudo bonitinho, a gente vai fazer algumas decorações pra colocar na sala também. Então vamos lá pro vídeo. A nossa primeira ideia, a gente vai fazer alguns vasinhos de cimento muito fofinhos pra decorar aqui, gente. Então a gente... Eu fui numa mercearia aqui do lado de casa e pedi alguns potinhos desse de doce de vários tamanhos. A moça lá me deu vários pra eu usar como molde dos vasinhos. Então depois que eu peguei os potinhos, eu comecei a preparar a massa. E é super simples, gente. Eu só peguei água e cimento e fui mexendo até ficar como se fosse uma consistência de um bolo. Pra ficar mais fácil de tirar ali depois que tudo estiver seco, eu passei um pouco de óleo de cozinha mesmo e fui espalhando com o pincel. Depois é só você colocar toda a sua massinha ali dentro. A altura vai depender aí, né, da altura que você quiser o seu vasinho. Depois que você colocou toda a massa ali dentro, dá algumas batidinhas pra sair algumas bolinhas de ar que sempre fica ali na massa de cimento. Aí pra fazer o baquinho ali no meio, né, onde a gente vai colocar a nossa plantinha, eu peguei um copinho descartável, enchi de pedrinha e coloquei ali dentro. E agora você tem que esperar um dia pra tudo isso secar. Depois que secou, tire ali do seu potinho e com uma lixa você dá uma lixadinha ali em cima pra deixar com acabamento bem bonito. E agora a parte de pintar é opcional, você pode deixar da cor do cimento ou pintar como você preferir. A gente recortou aqui um coraçãozinho vazado num papel adesivo, colou ali em cima e pintou de dourado. E nos outros a gente fez algumas faixinhas também, tudo delimitando com fita isolante ou fita crepe, o que você tiver mais fácil por aí. Pra finalizar é só você colocar a sua plantinha ali dentro, pode ser artificial ou suculenta de verdade, vai ficar lindo pra decorar a sua casa, gente. Olha só como fica bacana. Tchau, tchau. Essa próxima ideia é muito simples, a gente pegou um tronquinho de árvore que a gente tinha por aqui e com uma furadeira a gente fez três furinhos ali em cima. Depois que a gente fez os furinhos a gente lixou todo esse tronquinho e passou um verniz pra ficar bem protegido ali. Depois a gente colocou três palitinhos de churrasco ali naqueles furinhos e a gente cortou um médio, um baixo e um alto. E na pontinha de cada um a gente colou um prendedorzinho desses pequenininhos com pinguinho de cola quente. Você encontra esses prendedores pra comprar nessas lojinhas de 1,99 e é super baratinho. E depois você pode imprimir a foto que você quiser ou pegar uma foto que você já tem aí e colocar ali nos prendedores. Olha só que bonitinho que fica pra decorar uma mesa. Você pode usar essa ideia também como um porta-recado. Gente, agora a próxima ideia ficou simplesmente sensacional. A ideia que merece mais like nesse vídeo ficou linda, linda demais. Vocês vão ver aqui como ficou magnífico, tá? A gente pegou um tambor desses de grafiato que você pode às vezes até ter em casa ou você encontra em caçambas de lixo. É muito fácil de encontrar porque a pessoa sempre joga esse tambor. Então, basicamente, você vai precisar de um tambor de grafiato. Depois que você já tiver com o seu tamborzinho de grafiato, você vai medir a altura dele ali e vai cortar várias cipinhas de madeira daquela altura ali. E agora a gente pegou uma tinta branca e tá fazendo algumas misturas ali com uma bisnaguinha azul e uma preta pra chegar num tom de azul bem clarinho que a gente queria. Depois que chegou no tom ali da nossa preferência, a gente pintou a metade das cipinhas com esse azul clarinho e a outra metade a gente pintou com uma tinta branca. Mas é claro que você pode fazer esse projeto com a cor que você preferir. Pode deixar da cor da ripinha, pode passar verniz, pode fazer preto com amarelo que vai ficar uma combinação muito linda, o preto com vermelho. Enfim, pode soltar a sua criatividade que eu tenho certeza que vai ficar bem lindo aí. E agora a gente vai precisar de um vaso, porque essa caixa vai servir apenas como um cachepô, porque a gente não pode encher de terra e colocar planta, porque como aquele tambor é de papelão, com o tempo ele vai, se você começar a colocar água, ele vai esfarelar, vai virar uma bagunça. Então você pode levar o seu tamborzinho numa lojinha e ir medindo os vasos, igual a gente fez. A gente achou um que se encaixou perfeitamente, ficou com as bordinhas pra fora fazendo o acabamento, então ficou muito, muito lindo ali. A gente apenas pintou a bordinha de branco pra combinar ali com o nosso vasinho. E aí depois a gente pegou, encheu esse vasinho de terra e plantou um cacto super lindo que a gente achou por aqui. E aí a gente encaixou ali dentro, olha que lindo que fica pra decorar qualquer ambiente da sua casa. Então foi isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conte aqui nos comentários qual foi a sua ideia favorita. Eu tô muito apaixonado por aquele vaso de cacto que foi a sua última ideia aqui, mas eu quero saber qual foi a sua ideia, me conte aqui, tá? A gente vai deixar também o link do quadro pra vocês aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser entrar lá na loja e conferir, tá? A gente se vê no próximo vídeo, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e de deixar o like que é muito importante pra gente, tá? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!